Música Em 2015 começou e com ele veio o reajuste salarial. Viemos até as ruas para saber o que a população achou desse novo valor. Música O salário mínimo está muito disfarçado, conforme a inflação, né? E acho que tem que melhorar, principalmente os aposentados, que estão mais tempo aposentados. Daqui a pouco nós vamos ganhar um salário mínimo, né? Porque só tem o reajuste de 6%, né? Sobre aquilo que a gente ganha. Eu acho que isso tem que melhorar, né? Isso é uma vergonha. Porque olha o que ganham os deputados agora mesmo, o que eles fizeram no reajuste deles aí. Isso é até... é melhor nem dar. Isso é a mesma coisa que tu dar uma esmola para um pobre. O salário mínimo poderia ser um pouco mais, né? E também ela está subindo muita coisa. É gasolina, hoje de manhã é negócio do seguro-desemprego. Acho que está ficando mais uma esculhambação mesmo. Poderia ser melhor, poderia estar melhor a situação. Eu sou aposentado, esse salário mínimo aí praticamente não é nada para quem paga aluguel, que eu pago aluguel também. E não sobra nada, né? É muito difícil. Onde é que tem duas, três crianças na família, fica difícil de viver. Eu, para mim, tinha que ser mais o salário mínimo, né? Porque pensa bem como é que tu vai viver com 700 e... E... 700 e... 88. Sendo que esses deputados aí estão recebendo 25, 20 mil, 18 mil, né? Acho que nós teria que ganhar mais, né? Os caras que trabalham, né? E eu penso assim, que tem coisa errada aí. Nem agora esse nosso governador aí, né? Falou que... E o que ele fez agora? Eu acho que eles têm que pensar mais. É nos caras que trabalham. Ó, a água aumenta, a luz aumenta, a gasolina aumenta, desaumenta, a cesta básica aumenta. Como é que tu vai viver? Uma pessoa que tem família aí, três, quatro aí, paga aluguel. Tá difícil a coisa. Acho que aí tá na hora deles dão uma olhada pra nós e... E ver que a coisa tá errada. E ver que a coisa tá errada.